Olá então, tudo bem com vocês? Com mim está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu trago-vos a segunda parte das minhas comprinhas nos saldos. Bem gente, no vídeo de hoje eu decidi reunir mais algumas comprinhas que eu fiz nos saldos e trazer-vos e mostrar-vos. Antes de nós começarmos o vídeo, já queria que vocês deixassem aqui em baixo o vosso like e se inscrevessem no canal, o último vídeo de saldos teve um feedback super bom. Vocês gostaram muito, muito desse vídeo. Portanto, eu espero que vocês também gostem deste e deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham do nosso novo fundo. Eu decidi me levar um bocadinho ao meu quarto, passei o meu guarda-fatos para outro sítio e aqui atrás ficou então a minha pensadeira. Não sei se vocês vão gostar muito dessa imagem que veem agora ou não, mas estava um fundo um bocadinho mais clean e não tem tanta informação como era aquela informação de um guarda-roupa. Eu estou com a ideia de decorar, meter alguns quadros e assim, mas deixei aqui nos comentários as vossas ideias e se vocês tiverem fotografias ou assim para mandar, mandem-me lá no meu Instagram que é Katia Monteiro Oficial. Hoje eu tenho algumas comprinhas para vos mostrar. Comprei algumas coisinhas da Cien, comprei algumas coisas no supermercado, comprei também alguma maquilhagem de chinês e comprei roupa na Letys. Então, estas são as nossas comprinhas. Uma da vida que tem surgido bastante aqui no canal é se eu realmente uso maquilhagem de chinês. Sim, eu uso, gente. Eu aqui transmito-vos a ideia de que maquilhagem baratinha também é uma maquilhagem boa. Não estou aqui a dizer que é a melhor maquilhagem do mundo, que a longo prazo vai ser a melhor coisa para a vossa pele e toda a gente tem consciência disso. E eu acho que eu não preciso de vos dizer isto, mas eu estou aqui a alertar e caso exista mais alguma dúvida de vocês relativamente à maquilhagem dos chineses, deixem aqui nos comentários que eu estou sempre a ver todos os comentários e a responder-vos. Eu vou deixar as roupas então para a última e vamos começar pelas coisinhas que eu comprei no supermercado. Vou começar por esta máscara 3 em 1 da Garnier. Como vocês sabem, eu estava a utilizar a de banana que, entretanto, acabou, obviamente. E eu comprei então a de goji. Eu já utilizei-me, o cabelo ficou bem mais brilhantezinho que é a proposta mesmo dela. Assim, gente, eu não vou saber quanto é que ela custou, mas assim, eu já estava a gostar bastante dela e o cheirinho dela é simplesmente maravilhoso, como eu já vos tinha dito anteriormente sobre a outra máscara. Comprei também várias coisas da Cien, incluindo a base. Como vocês sabem, eu já utilizei há bastante tempo esta base, mesmo antes dela ter este formato do tubinho mais alongado. Eu usava aquele mais achatadinho e gordo. E a minha cor era a 010. Para quem acompanha sempre os vídeos, eu mudei então para esta, porque a minha, obviamente, acabou. E eu escolhi o tom 010, que no caso é o nome de Ivory. Eu não sei qual era o nome anteriormente. E eu vi realmente que tinha mudado o nome. Só quando cheguei a casa mesmo, nem liguei muito. Mas para quem assiste os vídeos, sabe que esta base ficou extremamente clara para mim. Eu fui lá e comprei a 020, que é a Nude Beige. E ela ficou muito escura para mim. Então, basicamente, eu teria que usar as duas misturadinhas para ter o meu tom certo. E para quem assiste os meus vídeos, é a base que eu utilizava anteriormente da marca. Estava no tom certinho, certinho para mim. É uma pena porque eu gosto bastante desta base. É uma base que tem uma adoração muito boa, tem um preço muito, muito bom. E, assim, a única coisa que a mim incomoda um bocadinho nela é o cheiro. Mas eu acho que esta aqui não tem tanto como a primeira embalagem que eu comprei. Eu acho que eles mudaram um bocadinho. O cheiro me dá um bocadinho incómodo, mas não é tanto como da primeira vez. Que foi uma coisa que eu falei muito aqui no canal. Que esta base, no início, estava a cheirar super, super mal. Mas agora, nem tanto. Comprei também espuma do cabelo. Esta aqui é espuma modeladora. E, assim, eu sei que existe uma com estas partes em verde e uma em preto. Eu comprei a preta e, assim, aquela coisa, gente. Eu não vou saber quanto é que eu paguei nos produtos. Eu acabei por não guardar a notazinha para vos conseguir dizer. Mas vocês sabem, os produtos desse ano são, assim, produtos mais em conta e produtos bons. Comprei também água micelar. Água micelar é uma coisa que eu uso bastante. Eu estava a utilizar a da Nivea, mas, então, aquela cabelo foi-me oferecida por uma amiga minha. E esta é uma água micelar um bocadinho cara. Já esta aqui da Cien. É uma água baratinha, que é 2 euros, se calhar, nem tanto. Esta é a água micelar para a pele normal e mista, mas existe outra para pele seca ou pele sensível. E eu já comprei um destes. E este é o meu segundo. Eu gosto bastante e recomendo. E, por fim, de comprinhas de supermercado, temos então os algodões da Cien. Para quem acompanha aqui os vídeos, sabe que eu utilizo bastante os algodões da Primark, mas, entretanto, os meses acabaram e eu não voltei à Primark. Então, decidi comprar estes aqui. Eu já o utilizei e eles são, assim, bem rígidos. Eu não sei se eu vos vou conseguir mostrar a textura deles, mas são uns algodões, assim, grossinhos e bastante rígidos. Então, não é para vocês utilizarem com a vossa água micelar, tanto do lado como do outro. E eles não vão se desfazer, o que, para mim, é bastante importante nos algodões. Agora, e de maquilhagem, eu tenho produtos da Leticia Well e da Yes Love. Eu estou aqui com uma ideia de trazer um vídeo só com maquilhagens de uma determinada marca. Eu já trouxe aqui um vídeo que é com maquilhagens da Essence. É uma marca baratinha, farmácia, e eu queria trazer destas duas, dos gíneos, que são marcas que eu falo aqui bastante. Tenho bastantes, bastantes produtos. E estes produtos que eu comprei foram só para completar, assim, a minha coleçãozinha, para conseguir trazer uma make completa com estes produtos e falar-vos sobre o que é que eu o acho. Comprei da Yes Love uma paleta que custou 1,60€ e eu vou vos tentar mostrar as cores dela. Assim, gente, não há uma paleta, assim, extremamente completa. Tem uns tons de verde interessante e azul. E tem também uns tons clarinhos, são todos cintilantes, então não dava, assim, para vocês fazerem um esfumado. Mas acredito que os tons que estão aqui vão dar para fazer um olho bonito. Trouxe também um corretivo da Yes Love. Este corretivo custou 1,20€. E é deste aqui, assim, em lapizinho ou bastão. Como vocês preferirem, ele trouxe bastante produto, sendo que eu, sim, já o utilizei. Para ver, obviamente, para vos conseguir dizer alguma coisa, se os produtos são bons ou não. Que é esse o meu intuito. Trouxe um eyeliner que é da Letícia. Ele custou 1€. E assim, ele tem a indicação aqui de ser o número 1 negro. Então acredito que tenha em mais cores. E uma coisa que me entusiasmou neste eyeliner foi o pincelzinho dele. Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai focar direitinho naquilo que eu vos quero mostrar. Mas é aquele pincel bem molenguinha. E é mesmo o pincel, sabem? Não é uma coisa, assim, de plástico só. Então, isso entusiasmou-me bastante. Ontem eu fiz aqui o Swat Deal e ele ainda está aqui. Então, ele disse que era à prova de água. Não sei se será mesmo. Mas, pronto, parece-me bastante interessante. Depois eu tenho aqui dois pós-compactos. Um da Yes Love, no tom 02. Eu não encontrei o tom 01, que seria o meu tom. Mas eu acredito que ele dê para mim. Eu acho que eu já comprei um pósinho destes e tudo. E eu usei-o até ao final. Se eu não estou em erro, ele custou 1,5€. Tenho também da Letícia Well. Ele é na cor 214. Lá tinha o 214, 215 e 206. E assim, gente. A embalagem não é nada demais. Traz um espelhinho, o que é interessante. Traz também aqui, assim, uma esponjinha. E o tom dele, eu acho que está escuro para mim. Mas vamos ter que testar no rosto e ver. Este aqui eu ainda não testei. E o último produto é novamente da Yes Love. E é este botãozinho aqui. Eu vou tirar a tampa para vocês conseguirem ver a corzinha. Eu também não o utilizei. Ele é assim, um roxinho. É bem diferente daquilo que eu tenho na minha coleção. Por isso mesmo eu decidi trazê-lo. Mas ele tinha lá outras cores. Para quem sentir curiosidade, este é o tom 10. Comprinhas de maquilhagem e de supermercado finalizadas, vamos então passar para as roupas. Gente, eu não comprei muita coisa porque eu só tinha comprado no primeiro vídeo. Que eu vou deixar aqui linkado nos cards. Mas como eu comprei bastante coisas no mesmo dia, eu decidi então trazer. Vocês sabem que eu gosto de o fazer. Comprei então uns calções tropa. Que assim, gente, são muito, muito girinhos. Eu gostei. Eu espero que dê para vocês verem. Ele tem assim a bordinha aqui embaixo em branco. E a partinha de amarrar também é branco. Achei interessante. O preço original dele era de 7 euros. E eu paguei apenas 2. Então compensou muito mesmo. Este é aquele tipo de calças que eu vou usar mais para ir para a praia. E assim, eu comprei no tamanho X gel. Porque eu tenho assim as jancas bastante largas e o rabo mais grandinho. Então tem que ser esse tipo de números para ficar bem. Ainda de tropa. Eu comprei esta suede, gente. Que eu achei super, super gira. Eu queria muito uma suede assim. Com um estampado de tropa. Eu também já tenho umas calças e tal. Mas pronto. Comprei no tamanho L. E o preço original dela era de 3 euros. E eu apanhei por 3 euros. Então compensou super. E assim, gente. Havia lá uma camisola super parecida com esta. Só que era cinzenta. E as mangas eram então com isto. E ela tinha uma frasinha que eu ainda estava indecisa entre uma e outra. Mas acabei por trazer esta. Porque eu já comprei esta camisola de Coca-Cola em cinzento. E então eu queria uma camisola diferente. Uma coisa que eu também achei super interessante. É que na parte da frente. Ela é assim com esta coisinha de elástico. Como vocês podem ver. Mas atrás. Ela não tem nada disso. Então é um pormenor assim. Diferente na camisola que eu achei super engraçado. Comprei também uma saia. Gente, esta saia eu achei super, hiper, mega gira. Não tenho nenhuma saia. Nunca tive o hábito de usar. Mas queria uma e achei super engraçado. E assim, eu apanhei por 2 euros. Foi assim um super, hiper, mega preço. Essa ela estava a 12 euros. E inicialmente então valeu mesmo muito a pena. O tamanho dela é o L. Não tinha lá a X gel. Mas como ela é compridinha. Ela tapou bem o meu rabo. Ficou um bocadinho apertada aqui assim. Nesta parte. Eu acho que o elástico devia ser um bocadinho mais frouxo. Ele é assim bem apertadinho. Mas eu acredito que com a usagem ele fica um bocadinho mais frouxo. Deve ser de ser novo. Uma coisa que eu também gostei bastante. É do feixo. Que o feixo é um feixo real. Que vai até baixo na saia. Não é um feixo de fingir ou assim. E antes de nós continuarmos o vídeo. Por favor, já deixem aqui embaixo o vosso like. E subscrevam o canal. Isso ajuda bastante a não atingirmos mais pessoas. E agora vamos então passar para o último item. Que foi um item que eu adorei. Eu comprei umas calças. E assim gente. As calças foram muito baratas. Foram 3 euros. Elas estavam a 14. Então foi um super hiper mega preço. E assim. Elas são simplesmente lindas. Lindas gente. Assim. Eu gostei de tudo. Ela tem um elástico assim. Mais largão em cima. Que é uma coisa que eu gosto. Uma coisa também importante. É que eu comprei no tamanho XL. Porque eu não queria que as calças me ficassem extremamente justas. Como umas jeans ou assim. Queria que faça um bocadinho mais largo. Por exemplo na parte de baixo. Aqui atrás ela tem um detalhezinho de bolsa de fingir. Que é uma coisa interessante. Mas ela tem dois bolos aqui na frente. O que é bastante bom. E uma coisa que eu gosto muito. É desta listra aqui assim branca. Que dá um promenor super diferente nestas calças. E eu adorei a minha compra. Porque esse é aquele tipo de calças. Que vocês podem utilizar tanto de inverno como de verão. E assim. Com um top branco. Já fica bem. Um top preto. Assim umas coisas básicas. Vai combinar super. E aqui em baixo. O detalhe da perninha. Também é super interessante. E dá para vocês virarem para baixo. Descozerem assim. Se vocês tiverem a perna muito longa. O que já é muito bom. Para quem é muito alta. Bem gente. Eu vou então concluir o vídeo. Aqui na tela eu vou deixar aparecer. Quanto é que foi o total da minha compra. Espero até que vocês tenham gostado das cobrinhas. Do novo fundo. E eu aqui é lado vou deixar aparecer o meu último vídeo. Para vocês assistirem. Não se esqueçam então de deixar aqui em baixo o vosso like. Se inscreveu o canal. Ativem também o sininho. Para não perder as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau.